A Pepe usará Meriat para atacar o faraó Seste na última semana de Gênesis. O vilão ainda de rosto desconhecido para o público, sequestrará a mulher de faraó e mandará uma mensagem bem afrontosa para o rival da novela bíblica da Record. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe! A Pepe enviará em mais um papiro para o grande soberano do Egito. Fica nos meus braços e cama. Escreverá ele para Sete. Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta quinta-feira de 11, o momento íntimo do rei do Egito com Kamesha será interrompido após ela perceber a mensagem em cima de um móvel no quarto do casal. O faraó ordenará que a mulher corra atrás de Potifar. Sozinho, o Todo-Poderoso aproveitará para ler a mensagem. Saudades de mim? Antes de mais nada, não posso deixar de parabenizá-lo pelo ajuntamento dos grãos e por ter conseguido se estabelecer por enquanto. Parabéns pelo êxito em se esquivar de todos os meus ardiz. Mas, já que eu não consegui o trono de volta, achei justo resgatar pelo menos uma das coisas que me pertence. Nesse caso, a belíssima Meriade acrescentará a ele deixando Sete furioso. O vilão, que só mostrará o rosto no último capítulo, prosseguirá. Se quiser reavê-la, me encontre hoje no pico do escorpião antes do cair da tarde. Vá e me enfrente, cara a cara. Quem sabe assim, você não consegue se vingar por tudo que eu te fiz. Ou não vá e Meriade ficará no lugar onde ela sempre pertenceu. Nos meus braços e na minha cama. Então, o que você acha? Vamos brincar? Concluirá a Pepe. É, pessoal, a novela Gênesis está na sua reta final. Mas, ainda tem fortes cenas para acontecer. Até mesmo como vai ser o fim dessa briga de Sete e a Pepe. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Mas, queremos muito saber de onde você está assistindo a novela Gênesis. Deixe sua cidade e o seu estado nos comentários. E se você vai assistir a novela Reis, então se inscreva aqui no nosso canal. Porque vamos trazer todos os resumos diários para você ficar sabendo de tudo com exclusividade. Também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum vídeo que será postado aqui no canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho